Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Felipe Xavier e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de leitura de textos. Para você que não sabe, nós temos essa série aqui em que nós lemos textos em inglês, parágrafo a parágrafo, para você treinar um pouquinho o seu listening. Então, a gente tem uma coluna mostrando em inglês, na outra coluna mostrando em português, para melhorar isso, para ajudar você tanto na leitura, quanto na escuta, quanto a adquirir vocabulário novo. Então, a gente ajuda você. Lembrando que você pode baixar um material que tem todos os links de todos os episódios que a gente já fez aqui na descrição e nós estamos tanto em vídeo, que você pode estar me vendo no YouTube, ou em podcast, que é onde quer que você escute podcast, seja pelo Spotify, seja pelo Apple Podcasts ou qualquer agregador de podcast que você use, beleza? Então, só para vocês ficarem ligados, o texto de hoje foi publicado na publication The Masterpiece e foi escrito pelo S.M. Mamunur Rahman e o texto tem por título Earning more money is not earning more happiness, que quer dizer ganhar dinheiro não é ganhar mais felicidade. E aí tem o título Hey, take a break, que quer dizer, ei, faça uma pausa, né? Tipo, dá um tempo. Então, vamos lá. Very few people know when to stop. Poucas pessoas sabem quando parar. Most people work day and night to secure their family's future. They take two or three jobs at the same time. Those who run businesses work extra hours sacrificing everything else. They go by the mantra money can buy happiness. They believe that a little more money will secure their and their children's future. A few extra bucks will help them solve the problems they have in life. That's why all they do is work, work and work without taking a break. Eles acreditam que um pouco mais de dinheiro garantirá o futuro deles e de seus filhos. Alguns dólares extras irão ajudá-los a resolver os problemas que eles têm na vida. É por isso que tudo o que eles fazem é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Sem fazer uma pausa. Então, um dia, o Deus da riqueza concede sua bênção e o dinheiro começa a entrar em sua vida. Eles pagam suas contas, pagam todos os empréstimos, compram aparelhos sofisticados com um grande sorriso no rosto. Mas o que acontece, então? Eles se sentem satisfeitos, seguros e felizes? Não, senhor. Eles não. No caso, o que eles não sentem, né? A corrida pelo dinheiro não termina aí. Agora, eles começam a comparar sua vida com os mais ricos. Eles descobrem que não são nada comparados a pessoas com mais riqueza e fama. Então, eles correm atrás de mais e mais dinheiro. Mas sua sede, por mais, nunca é saciada. E, você sabe, o que acontece quando as pessoas passam muito tempo no trabalho? Eles se balançam e as suas vidas falam. E você sabe o que acontece quando as pessoas passam muito tempo no trabalho? O equilíbrio em sua vida desmorona. Eles desenvolvem uma distância de um ano luz entre eles e sua família. Eles perdem as reuniões sociais, as reuniões escolares das crianças, os passeios em família e até perdem o jantar em família em casa porque estão sempre ocupados trabalhando. Ganhar mais não garante mais segurança e felicidade. Mas a maioria das pessoas percebe isso da maneira mais difícil. Depois de perder tudo, menos dinheiro. Uma vida feliz é sempre sobre balançar tudo. Você deve balancear entre trabalho e tempo de família. Você deve saber quando dizer no seu trabalho e sim ao seu relacionamento. Você deve ter em sua vida. Você deve ter tempo em uma oração ou em algum ato espiritual. Agora e depois, você deve falar com você. E, claro, você deve restaurar sua conexão com a natureza. Uma vida feliz é sempre equilibrar tudo. Você deve equilibrar o tempo de trabalho e família. Você deve saber quando dizer não ao seu trabalho e sim aos relacionamentos que você tem na vida. Você deve passar um tempo sozinho em oração ou algum ato espiritual. De vez em quando, você deve falar consigo mesmo. E, claro, você deve restaurar sua conexão com a natureza. Admito que o dinheiro pode melhorar sua maneira de viver. Pode ajudá-lo a lidar com qualquer situação difícil sem problemas. Mas lembre-se, o tempo é muito mais importante do que o dinheiro. Uma vez desperdiçado, você não pode recuperar o tempo perdido. É por isso que é importante fazer uma pausa no trabalho e passar tempo com seus filhos. É por isso que é crucial passar uma noite maravilhosa com seu parceiro, uma vez por semana. E, por isso, é essencial viajar e aproveitar o que a natureza tem a oferecer. Ninguém está impedindo você de ganhar mais dinheiro, riqueza ou fama. Mas, pelo amor de Deus, ao fazê-lo, não perca o que você já tem em sua posse. Tenha uma vida agitada e emocionante. Obrigado por ler. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se você quiser treinar um pouquinho mais, veja o vídeo de novo. Depois que eu falo, é bom você, às vezes, repetir e ler junto, para você melhorar ainda mais o seu listening e também o seu speaking. Beleza? Lembrando que, se você estiver assistindo isso pelo YouTube, deixe o seu like e se inscreva no canal. E, se você estiver ouvindo a gente por algum aplicativo de podcast, é só você seguir a gente aí e classificar a gente com cinco estrelas para que os nossos episódios cheguem a cada vez mais pessoas. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!